Nesta longa estrada da vida Nesta longa estrada da vida Alcançando o primeiro lugar As crianças se caminham Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Meus amigos Esse modão tornou-se um hino Por esse mundão de Deus E para nossa felicidade O filme Estrada da Vida Sonhei com você Está zoom por aí Milionários é rico Na casa dos 39 anos De estrada Nós só temos que agradecer a Deus E aos nossos amigos Que advogam os nossos trabalhos Mais uma vez amigos Obrigado por tudo Nós agradecemos Em nome do Milionários é rico Em nome de todos aqui Esses profissionais Participando com a gente Os nossos agradecimentos Obrigado amigos Obrigado mais uma vez Obrigado 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 por assistir 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 Obrigado.